Feito aqui, organizado pelo meu amigo Landinho Boré O cara é bom, o cara é bom demais Então, já vamos chamar então agora Vai dar certo, vai dar certo, tá tudo tranquilo Vai dar certo, agora vai dar certo Moça, tá, porque aqui não vai dar certo essa vez Será que vai dar certo agora? Vai, né? Faz um som aí, faz um som aí Faz um som aí, vai Oi, oi, já tá Uh, adoro Quem? Não é gay não, rapaz Moleca, já é essa, rapaz Chama a cara de gay, que é isso É não, não é gay não Rapaz, que é isso Rapaz, fica falando, cara Só porque é tecladista, né? Só porque toca com a mão assim Não, rapaz, não tem nada a ver, não, rapaz Vamos lá E agora vai dar certo Agora já estamos aqui ao vivo Vai dar certo agora Senhoras e senhores, reabrem-se a cortina musical Reaparece ele O fenomenal Landinho Boré Solta, moleca Solta a música Beleza, gente? Muito obrigado, muito obrigado a todos vocês Que estamos aqui Estamos aqui Com essa live linda E a gente faz com muito carinho Ao vivo Beleza Estamos aqui ao vivo Daqui a pouquinho também eu vou chamar um grande amigo meu Cartilho Talismã E também tem a participação do nosso querido amigo Negrini Banda Beleza Beleza E a gente vai iniciar a nossa live Mais ou menos assim, ó Beleza Bora custir Ao vivo Simbora Simbora Ao vivo Ao vivo Beleza Belinda E agora a gente faz assim, ó Vai Meu parceiro Edmilson Bora fazer assim ó Agora sim Quero agradecer agora Um grande amigo meu Marcos Nesse corpo meio e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tantos desejos Nos teus olhos, nos teus beijos No teu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse corpo de mulher E nada existe em você que eu não amo Sou metade sem você Mon amor, meu bem, ma fama Mon amor, meu bem, ma fama Nesse corpo meio e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tantos desejos Nos teus olhos, nos teus beijos No teu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse gosto de mulher E esse gosto de mulher E nada existe em você Que eu não amo Sou metade sem você Mon amor, meu bem, ma fama Mon amor, meu bem, ma fama Mon amor, meu bem, ma fama Eita, tempos alvos maravilhosos Celantino e Moré Bora com ti Beleza Meu parceiro netão Esqueça Esqueça Se ele não te ama Esqueça Se ele não te quer Não chore mais Não sofra assim Vem pra mim Porque eu quero te dar Porque eu quero te dar O amor sem fim Ele não pensa Em querer te Te faz sofrer E até chorar Não chore mais Não chore mais Vem pra mim Não sofra Não pense Não chore mais Meu bem Eita Ele não pensa Ele não pensa Em querer Ele não pensa Yeah 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 Não sofra mais Meu bem Mas não chore mais Meu bem Beleza Beleza Eita Sol Sol Se o dia é de sol Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Pegar na tua mão Levar pra algum lugar Te dar milhão De beijos Pra gente Esquentar Quando é outono Eu tenho mais amor Na primavera Te dou amor E flor Mas saiba meu bem Que eu te amo Nas quatro estações Parece até que eu tenho Trezentos corações E todos Transbordandos De amor Para te dar Ah bicho Comigo não tem esse papo De outono Primavera Verão Inverno Eu te amo Com toda a força Do meu coração E em todos os momentos Se tiver fazendo Maior terremoto Eu vou estar do teu lado Agora Se você quiser curtir um brega Vem aqui pra Praça da Bíblia Curtir a live do nosso querido amigo Cantor Lantinho Moré Ao vivo Sol Se o dia é de sol Eu vou te encontrar Pegar na tua mão Levar pra aquele bar Perdi muita cerveja Pra gente esfriar Chuva Quando está chovendo Também vou te encontrar Pegar na tua mão Pra um canto Te levar Te dar milhão De beijos Pra gente Esquentar Quando é outono Eu tenho mais amor Na primavera Te dou amor E flor Mas saiba meu bem Que eu te amo Nas quatro estações Parece até que eu tenho Trezentos corações E todos Transbordando-os De amor Para a tinta Eita menino Eita menino Celuantinho Moré ao vivo Não importa Não importa Se ela foi embora Importante É que ela vai voltar Cara Se liga Vamos lá Beleza Primeiramente Eu quero agradecer Ao nosso papai do céu Por esse momento Tão lindo Que estamos passando Hoje aqui Quero agradecer Também A galera de São Paulo A galera lá Que estão Assistindo A galera de Mato Grosso Sergipe E a galera também Do Ceará Beleza E também Aos patrocinadores Também Meu amigo Átila Beleza Lá de Fortaleza Proprietário Lá da empresa Divinale Beleza Divinale Divinale Langerie É isso aí Quero agradecer também Ao filho ar-condicionado Pelo apoio A Fabel Distribuidora de Bebidas Quero agradecer também A Irrigaterc Também É um dos nossos treinadores Também Imperatriz Acessórios Mais um patrocinador A Só Calçados Beleza E também A Imperatriz Arte Gesso Atacadão Map A Prime A Prime Diesel Inclusive Eu quero agradecer também A presença desse meu parceiro Que está aqui também Meu amigo Marcos Lá da Prime Diesel Meu parceiro O Anderson Lavacar Sara Calçados Comercial Milhomen Lá Na Bela Vista Beleza E daqui a pouquinho Eu quero chamar um grande amigo meu Cartilo Talisman Para fazer Essa parceria comigo aqui Tá bom E a gente faz assim Já já A gente volta Quero agradecer também A minha família Quero agradecer também A minha esposa Que está aqui presente Beleza Vamos lá Bora trabalhar E outra coisa A A O Contapix Está aí na telinha aí Tá bom Bora ajudar aí os músicos Aqui de Imperatriz Tá beleza Vamos lá Solta Muito obrigado meu papai do céu Por esse momento Que nós estamos aqui Essa live linda Transmitida por todas as plataformas digitais Quero agradecer também A cobertura da Açaí FM Por estar cobrindo aqui Tudo E quero agradecer também A todos os internautas A todos os telespectadores Que estão assistindo ao vivo Entendeu E quero agradecer A todos os meus patrocinadores A galera lá de São Paulo A galera que estão assistindo Landine Moré Mato Grosso Sergipe E a galera lá do Ceará também Galera de Manaus Inclusive eu tenho um amigo Lá em Manaus também Que ele é mecânico Da empresa Azul Um abraço para você também E ser Landine Moré Agora bora falar aqui Com a menina da internet Tem alguma novidade Para a gente aí filha Boa noite Boa noite Como é que estamos Olha que coisa boa Olha eu aqui Olha Mandar uma boa noite aí Para o Jair Jair Rinaldi A Fátima Boré Também que está aí O Gilson Barros Canta uma para mim Vixe Maria Olha O Roberto da Costa Roberto Ribeiro da Costa Canta aí Carpinteiro O Jane Jane Leite também de Oliveira Também está pedindo Carpinteiro Vamos fazer sim Vamos fazer Vamos fazer Avisar para o pessoal da Que está ouvindo pela rádio Não Ah sim Pela rádio O Pix é 991791691 Exatamente Beleza Beleza 991791691 Gente Pode falar Pode falar Tem mais alguma coisa aí Pode continuar E aí Ju Tem novidade Eita danado Vou fazer aqui umas duas E vou chamar um grande amigo meu Que inclusive ele já está aqui presente Meu parceiro Meu irmão Cartilho Talismã E a gente vai fazer agora Assim ó E já já faz Carpinteiro comigo também Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Você foi sincera demais Dizer que seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu nome de noite de dia Batidas com o passado numa arritmia Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu nome de noite de dia Batidas com o passado em Celandinho Bored Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu nome de noite de dia Batidas com o passado em Celandinho Bored Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu nome de noite de dia Batidas com o passado numa arritmia Ele chama seu nome de noite de dia Batidas com o passado em Celandinho Bored Ele chama seu nome de dia Batidas com o passado em Celandinho Bored Ele chama seu nome de dia Batidas com o passado em Celandinho Bored Ele chama seu nome de Celandinho Bored Conhecei, ontem à noite eu que te beijei Falaram bem do cheiro do seu corpo Conhece, esse perfume foi eu quem te dei E nem precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde está pisando O nosso tempo tá quase acabando Segura meu parceiro, tecladinho, chiquinho Ao vivo Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Ô amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Ô amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Beleza 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 Quero agora convidar Chegou o momento lindo Momento bacana Momento bacana que eu Pra mim é uma honra E ele estar aqui dividindo um pouco comigo Meu parceiro que eu vou chamar Aí tu bota admirador Admirador Landinho Posso falar aqui o nome das pessoas? Pode minha filha Pode ficar à vontade Olha O Helber Miranda aqui no Facebook É a Carleibe Alanda Tá pedindo pra cantar Vanderlei Andrade, né? O meu amor Já já Virou brinquedo pra ti Já 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 Olha O Arcelma Sá A Iana Vitória também O Roberto Ribeiro Costa Camila Pereira Maicon Películas Cantor top Beleza Meu parceiro Maicon Películas Exatamente Tudo aí ó No Youtube Meu amigo Roberto Pra você Agora vou chamar com muito carinho Pra fazer parte Comigo nesse palco Meu parceiro Cartilho Talismã Esse é meu parceiro Eu nunca tô olhando pra você Meu bem Estou seguindo todos os teus passos Tô sem nem Amor Na porta que eu pego Já que sei Eu vou de te esperar As coisas que eu olho Você faz questão de me evitar Será que eu não vou Que está batendo No meu peito Só penso em você E até Não me vejo mais direito Sou seu admirador Sou seu amante E o seu cantor Por isso o amor Te fiz esta canção Tão linda Dentro do meu carro Estou olhando pra você Meu bem Meu bem Estou seguindo todos os teus passos Tô sem ninguém Amor Na porta do teu prédio Já cansei Amor De te esperar Mas toda vez que eu olho Você faz questão de me evitar Será que é o amor Que está batendo No meu peito Só penso em você E até Não durmo mais direito Sou teu admirador Sou teu amante Sou teu cantor Por isso o amor Te fiz esta canção Linda Lua A lua Diz Aonde está você Preciso te ver Uou, 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 uou Duz a A lua Aonde está você Preciso te ver Diz, gatinho Vai Uou, 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 uou Lua A lua Aonde está você Preciso te ver Dentro do meu carro Tô olhando pra você Meu bem Uou, 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 uou Dentro do meu carro Tô olhando pra você Meu bem Sucessou Tadiboré Deixa aí Vem E essa vai para Carleira E a toda a galera que tá conectada aqui na Açaí FM Beleza Desconecai já assim, viu Vamos conectar aí Vem lá Venha meu amor Não me deixe assim Preciso de você Aqui perto de mim Tenha dó Venha por favor Estou querendo alguém como você aqui Pra me abraçar Põe na minha boca o mel Logo em seguida ao pé Depois vem de mansinho Querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Eu não aceito esse teu jeito de querer me amar Simbora Castilho O meu parceiro é da Hilton Olha o parceirozinho Tá me junto O parceiro Robson O dia se passa Mais apaixonado estou Ó lua que vem Traga ela por favor É minha joia rara Meu pedaço de céu Ficar com você É como um sonho acordado Do que eu ver E não ter Ao vivo O meu amor Virou pequeno pra ti Põe na minha boca o mel Mel, mel, mel Depois senti mansinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse teu jeito de querer me amar O meu amor O meu amor Põe na minha boca o mel Depois senti mansinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse teu jeito de querer me amar Meu parceiro Castilho Talismã Pra você Falou Falou parceiro Marcos Aquele assistido aí, obrigado Beleza, meu parceiro Rogério Esposa Esposa, beleza Dentro do meu carro pensando em você Pego o celular e tento te ligar A meia-noite inteira querendo te ver O frio da madrugada veio em seu lugar O porteiro do seu prédio foi quem me falou Ele marcou a hora que você voltou Em alta disparada em plena contramão Fui eu quem pisei na bola de pé Nunca mais machuco o seu coração Amor, abra essa janela e escute esta canção Eu fiz pra nós dois Lua, lua não me deixa assim Lua não me deixa assim, tem pena de mim Traz ela pro meu lado Lua, peça por favor, diz pro meu amor Que ainda sou aquele homem apaixonado Mas diz por favor Lua não me deixa assim, tem pena de mim Traz ela pro meu lado Lua, peça por favor, diz pro meu amor Que ainda sou aquele homem apaixonado O porteiro do seu prédio foi quem me falou Ele marcou a hora que você voltou Em alta disparada em plena contramão Foi eu quem pisei na bola, te peço perdão Nunca mais machuco o seu coração Amor, abra essa janela e escute esta canção Eu fiz pra nós dois Lua não me deixa assim, tem pena de mim Traz ela pro meu lado Lua, peça por favor, diz pro meu amor Que ainda sou aquele homem apaixonado Mas diz por favor, diz Lua não me deixa assim, tem pena de mim Traz ela pro meu lado Lua, peça por favor, diz pro meu amor Que ainda sou aquele homem apaixonado Mas diz por favor Lua não me deixa assim, tem pena de mim Traz ela pro meu lado Traz ela pro meu lado Lua, peça por favor, diz pro meu amor Que ainda sou aquele homem apaixonado Eita paixão A menina da internet tem alguma coisa pra falar pra nós? Eu quero mandar um abraço aqui rapidinho aqui pra galera Os meus amigos Que tá nos patrocinando, dando aquele apoio pra nós Lá do comercial Milhomem de lá da Bela Vista Um dos maiores e melhores comercial aqui Da região aqui do Tocantins, Bela Vista Supermercado, vende tudo lá, viu? Produtos alimentícios também Construção, vende tudo lá O comercial Milhomem é completo, vende tudo Eu queria agradecer a parceria e a amizade dessas pessoas maravilhosas lá do comercial Milhomem Que nos tá dando aquele apoio especial, valeu? Um abraço pra toda a galera do comercial Milhomem lá na Bela Vista Opa Comercial Milhomem E a menina da internet, cadê? Oi, eu tô aqui Olha, mandar um alôzinho aí pra Naziane Alves O lanche da Digé Maico Película O Francisco Oliveira Canta Reginaldo Rossi pra mim aí, rapaz Ó, o Tony Frey A Ginilce de Oliveira Minha meiga senhorita Pra cantar aí Olha, a... O DJ O DJ Clodomir Campos Também tá aqui, viu? DJ Clodomir Meu parceiro, meu irmão E não é que? Tiago Aires Também tá aqui É... Diego Produções Tá aqui na live no YouTube Aqui, tá todo mundo comentando aqui É, temos também a Camila Camila Pereira, né? Diego Produções Tá na área também? Tá, sim É, nosso empresário A Cleia também tá aqui Também, né? A Cleia também A Cleia Olha a Cleia, rapaz A Loura Aqui, pai Eita, danada Victor Henrique E o... É quem? Filho da Filho... Ah, o Victor Henrique É o filho do Marcos É o nosso amigo Marques Tatiane Rodrigues também, viu? Tudo aí ligadinho Olha, aqui também no Facebook Juliana Costa Também tá aqui Welke Barbosa Canta muito esses dois Nota 10, viu? E não é? A galera aí da Prime Diesel Está aqui presente também Está aqui presente também Nosso amigo Marcos Com muita satisfação Agora, gente Ao Viver Atila Meu amigo Atila Meu parceiro Meu parceiro Divinale Divinale Langerie Eita, lá de Fortaleza Meu amigo, meu parceiro Um dos nossos patrocinadores também Diga lá, cartilho Vou tomar uma cachaça ali, rapaz Divinale Langerie De Fortaleza, Ceará Ô, rapaz, um abraço especial Galera lá de Divinale Langerie Boa, boa Todo tipo de peça íntima Para as mulheres Lá do Ceará, viu, gente? Estado do Ceará Muito obrigado Conectado aí Na nossa live Na TV Rádio Açaí FM Muito obrigado pelo carinho E pelo apoio, tá bom? Olha, o Diguinho Produção Prime Diesel O Diguinho Produção Está pedindo para cantar Uma de corno Uma de corno Corno, corno Vixe Maria Uma de corno Vamos fazer aquela E para a família dele Que também está aqui Mandando um abraço, viu? Beleza, olha Para a galera Ficar suspense Eu vou deixar Meu parceiro Meu irmão Cartilho Talismã Vou deixar ele aqui Segurar um pouquinho Enquanto eu vou Só mudar ali o traje Que eu quero fazer Uma homenagem Um grande amigo meu Lá de Belém do Pará No qual Eu canto as canções dele E admiro Tanto musicalmente Como pessoa E eu também Admiro muito Meu parceiro Lange Boré Gente Que o cara é Corvo do Wanderlei Andrade Também sou fã Do Wanderlei Andrade E Falar nisso Já gravei duas músicas Com o Wanderlei Andrade E esse cara aqui Gente Vou te falar É idêntico Vai lá Vai lá se transformar Vamos lá Vamos me transformar Já já volto Segura aí Cachilho Boa Me abandonar Vivo com o Wanderlei Andrade Vivo sem cona Perdido Para de ser nosso tecladista Também Pela parceria que está fazendo Com a gente aí Tá bom Estou me produzindo aqui Tá bom E não é gay Não é não Para de ser O Cartilho Tu te lembra do Do Marabá Marabá Ali o Marabá Tem o DJ Marabá E tem o Marabá Tem o DJ Marabá Vai estar aqui no sábado Que vem No sábado vai ser Uma festa Vai acontecer A partir das 10 horas da manhã Uma grande festa aqui Que é uma feijoada Do encontro da imprensa O pessoal da imprensa Vai vir muita gente para cá Vai vir Música ao vivo Música ao vivo Vai ter muita coisa Karaokê Festival de karaokê E um sorteio De uma habilitação de moto Então quem quiser Ganhar uma moto É só vir para cá Comprar uma feijoada Que é 10 reais Uma feijoada feita Por profissional E vai concorrer Uma habilitação de moto Então você tendo aqui presente A gente vai fazer o sorteio Para quem está Marabá Marabá Vem cá Marabá Vem cá Correndo aqui Marabá Chega aqui Marabá Vem cá Mostra aqui Mostra a tua cara aqui Marabá tem 20 anos Que só vê calcinha de mulher No varal No varal E dos vizinhos Dos vizinhos Dos vizinhos Viu? Eu queria mostrar a cara É desse jeito Eu queria mostrar a cara dele Mas não quer vir não Ô bicho Cara limpa É gente boa Não é gay não Mas é gente boa É gente boa Continua meu irmão Essa grande live Que está acontecendo aqui E o dia tem muita gente Falando aí Vamos lá conversar Com as pessoas Roberto Ribeiro Está aqui comentando É isso aí Papai Landim Rapaz Temos aqui a Laurilene Carneiro Está mandando um abraço Para o pessoal Show de bola Diego Clodomir Maicon Película Quero ver Ele falar Maicon Películas Ao vivo Maicon Películas Ao vivo Um abraço Para o meu parceiro Maicon Películas Aqui em Peratriz mesmo Não é isso? Sabe quem é que está aqui Com a gente também? Opa Paulo Negrão Paulo Negrão Valeu Paulo Negrão Um abraço Os caras são fera Orgulho desses nossos artistas Imperatrizenses Olha Paulo Negrão Você está convidado Para vir para a nossa live A live da imprensa Aqui Dia 12 Dia dos namorados Venha Venha participar Que vai ser muito bom E não é E o Nisse também está aqui Viu Tudo aqui ligadinho Olha O Pix está aí na tela Para você Doar Doe aí também Faz essa doação Ajude Falar nisso Para o parceiro Maicon Películas Como é o Pix aí? 999 9179 1691 1691 1691 Marco Películas É isso aí Na nossa cidade Se você quiser colocar Películas Na sua porta Na sua casa também No seu carro É só procurar Nosso parceiro Marcos Películas Meu pai está dizendo Que ele é gay Rapaz, que é isso Não Ele é homem Responsa Trabalho de responsabilidade De qualidade Marcos Películas Isso aí Tamo junto E o Pix está aí Viu Marcos O Pix está na tela Bora do ar Vamos fazer mais um sucesso Para a galera curtir Um abraço para a galera De Açailândia do Maranhão Também que está curtindo Ligadinho aí Viu gente Vamos lá Eu adoro essas canções Uh, adoro Ele não é gay Ele não é gay Sou fã desse cara Hit Muito fã Desde criança Adoro cantar essas músicas Ela tem o jeito de andar Sopra o vento Sopra o vento O cabelo esconde o seu olhar Sopra o vento Sopra o vento Eu me lembro da primeira vez E sempre vou lembrar Vinha contra o vento Vinha contra o vento Na beira do mar Ela vive só de aloe ou lar Sopra o vento Sopra o vento Sopra o vento Sopra o sol e dança No bar Sopra o vento Sopra o vento Ela sempre jura Que talvez Um dia vai voltar No seu movimento Lento de tentar Fiz uma canção Só pra lembrar Sopra o vento Sopra o vento Tudo que eu quero Está no mar Sopra o vento Sopra o vento Tenho um segredo E vou dizer Ela sabe amar Assim como o vento Sabe inventar Sopra o vento Sopra o vento Sopra o vento Sopra o vento Parcílio, cais de mão, vivo pra você conseguir Trata o nosso número de contato rapidinho pra shows Pra você que quiser contratar nosso show, Cartilha de Talismã É, é só descarar para DDD99991686209 ou 92177415, viu? Imperatrizio Maranhão, pra qualquer lugar do Brasil Cadê o Landinho Boré? Eu posso ir? Eu tô desconfiando dessa voz, viu, Landinho Boré? Cartilha! Landinho, vou falar do Pix aqui mais uma vez Deixa eu te falar bem aqui uma coisa Quem não botou aí, não depositou o Pix, vai depositar agora depois dessa apresentação É, com certeza Olha o Pix, é 99 Eu tô sabendo que já tem 10 reais lá no Pix Como é? Eu tô sabendo que tem 10 É 5 mil e 5 mil, rapaz Vou falar o Pix aqui mais uma vez, gente Olha, 99 É, 991791691 991791691 É o Pix, viu? Tá aí, ó, na telinha aí Chega aqui, chega aqui, Landinho Boré Chega aqui, vem cantar Não, agora não, agora não Vem cantar pra todo o Brasil Agora, pode ir Só um momentinho aqui Deixa o nosso tecladista Marquês aqui preparar o som Comercial Milhomem, mais uma vez Um abraço especial É, que tá ligadinho Nos deu aquele apoio maravilhoso É, comercial Milhomem Fica ali na Bela Vista E você que mora ali em Tocantins É, Grota do Meio É, São Miguel, Tocantins É, e toda a região Não precisa mais sair Daí pra comprar aqui na cidade, viu, gente É, só procurar É, comercial Milhomem Que você vai encontrar de tudo aí Na principal da Bela Vista E pertinho da Beira Rio, viu? É isso aí Pode procurar comercial Milhomem Você vai encontrar É, além de De produtos Alimentar Você vai Encontrar também É Produtos pra, aliás Material de construção Tá bom? Você pode comprar também lá no comercial Milhomem Vende tudo, viu? Beleza, beleza É isso aí, galera Não, não, só o CPF Olha, eu quero avisar pra vocês Inclusive, que eu ia chamar o Paulo Negrão Que tava assistindo agora Não sei se você continua assistindo Que ele também foi sorteado aqui Pra trazer um brinde Pra nós sortearmos aqui com a galera Da imprensa Que vai acontecer essa festa Sábado a partir das 10 horas da manhã Essa grande festa Que vai acontecer aqui na Praça da Bíblia Feijoada É uma feijoada E no qual Aqui é aberto Opa Uma praça Aqui é aberto Aqui é aberto E eu, papazinho aqui, Timóteo Nunca Só uso Só uso máscara Porque eu sou obrigado Quando eu tenho Reparação pública Aí eu sou obrigado É trabalho Aqui ninguém Nunca me via aqui na praça com máscara Nunca me viu É verdade É, nunca Agora Eu sou diferente dos outros Agora máscara Tudo bem Eu continuo dizendo Que eu brigo É contra um vírus Não é contra bactérias Eu brigo contra vírus O vírus vem através do tato Vinha passar a mão na boca Já era Entendeu? Esse aqui é o problema A máscara É visto se você tiver Alguém espirrando perto de você E tá certo Você tem que usar máscara Agora nas casas notélicas Tudo bem Agora aqui pra que usar máscara Numa praça pública Dessa daqui Se você passar cinco minutos respirando O hidrogênio Você tá matando Matando neurônios Do cérebro Do seu cérebro Do neurônio Do esquecimento A pessoa vai ficar Começando A começar A ficar esquecido Viu? E sem falar Que a orelha vai ficar assim Vai, já vai ficar A orelha E jumento Jumento Não, mas eu Quem quiser usar Que usa Eu, papazinho Aqui não uso Quem quiser usar Usa Não tô dizendo Aqui nós vamos ter Aqui Vamos ter tendas Vamos ter várias mesas Banheiro químico E tudo Nós vamos ter aqui Dia 12 Agora próximo sábado É dia dos namorados Você pode trazer o seu Não tem problema nenhum Vai trazer Não pode trazer a namorada não? Pode também Pode, pode Namorada é só com o Anderson Lavacal Ele que anda com o namorado direto Vai trazer o namorado Não, rapaz Falar no Anderson Lavacal Tá dando aquele apoio pra nós também Obrigado meu parceiro Obrigado, valeu então Obrigado Anderson Tudo bem É O Marabá O Marabá vai estar aqui O DJ Não é o Marabá O DJ Marabá também vai estar aqui Vamos chamar o Landinho Vamos chamar o Landinho Vamos lá Vamos chamar o Landinho Eu quero agradecer a todos vocês Que estão participando dessa live Pelo Youtube Pelo Facebook Pelo Instagram Nós estamos levando Pra o Youtube Facebook, Instagram E pela rádio também Rádio CFM Quero pedir desculpas a todos vocês Que são fãs da rádio CFM Que de vez em quando Fazem uma programação diferente Pra que vocês não fiquem na mesma missa Ouvindo só a milhão mesmo E não sei porque que o Augusto só riu Olha a Mara e Machado Mara e Machado Não queima não rapaz Não é gay não Que é isso Ele não queima não Que é isso O Landinho não queima não Muito bem Então está aí essa live aqui Se você quiser fazer live também Pode vir pra cá Venha conversar conosco Vamos fazer Segunda-feira vai ser a live do Miro Gonçalves O índio Aquele índio O Miro Gonçalves Índio apaixonado É Não é índio apaixonado Aquele já morreu É outro Olha Você quiser mandar Alguma Alguma verba Algum Paga o cachê Paga o cachê Qualquer dinheiro Qualquer importância É importante pro cara O cara trouxe todo o equipamento Traz tudo aqui Fazer uma live aqui Na realidade Não está ganhando nada É um show que ele está fazendo Pra vocês Separado Josiane Pereira Lima Josiane Pereira Lima Estão perguntando aí Josiane Pereira Lima A Neziane está perguntando Pois é Você pode mandar pelo Pix Qualquer importância Que você quiser mandar Você está contribuindo Pro artista Que está sem fazer show Sem cantar Não tem mais casa Pode cantar Pra começar agora A banda não pode tocar A banda Não pode tocar Determinação do governo do estado Não é da prefeitura não Porque pela prefeitura Estava tudo aberto Mas é o governo do estado Entrou na justiça Contra a prefeitura de Imperatriz Porque pela prefeitura Já estava aberto Aí o que o governo do estado fez Entrou na justiça Obrigando a prefeitura A cumprir A ordem do governo do estado Ele faz a onda dele lá E acha que aqui Aqui é diferente Eu não me considero maranhense Por incrível que pareça Eu não me considero A minha capital São Luís Eu não me considero não Quem quiser que te considere A Neziane Alves Neziane Alves Vamos Dá o microfone Pra essa mulher aí Rapaz Cadê o outro microfone Cadê o outro Vai pra lá Viu? Alô aí Mandou alô aí Neziane Alves Já mandou a contribuição Neziane Tá assistindo lá no lanche Da Digé Todo mundo lá assistindo Olha Faça sua contribuição também Viu? No 991 79 16 91 O nome do Pix É Josiane Pereira Lima Viu? Muito bem Então vamos nessa Então O povo tudo aqui Chama o Landinho Chama o Landinho Antônia Ed Ele já vem Antônia Calma Landinho vem Tá passando batom Tá passando batom E o pior não é isso A sapatilha dele Perdeu a sapatilha Na hora de fazer Ele vai Depois daqui Ele vai pra Ele vai pra academia De balé Vai fazer balé E ele diz que gosta Do balé Eu adoro Ele gosta do balé Só por causa daquele colão Que ele usa no balé Aquele colão É a parte que pode Muito bem Vamos lá chamar com vocês agora Já pode? Já pode? Senhora Já pode? Senhoras e senhores Reabre-se a curtida musical E reaparece ele O fenomenal Landinho Morena Solta Essa é uma homenagem Que eu estou fazendo A um grande amigo meu Vanderlei Andrade Lá de Belém do Pará E agora Estamos aqui Pela Açaí FM Vocês vão curtir O melhor do Pop Calibs Com ele Ou Landinho 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 Uh Senhora Essa é a onda Meu irmão Bora fazer a parada Se é Landinho Moral Viva E não é quem Para você Eu vou roubar Eu vou roubar Eu vou roubar Meu bem O teu coração Da hora Eu sou ladrão Eu sou ladrão Eu sou ladrão Meu bem E vou roubar O teu coração Eu quero logo Estar ajudado E em seguida Condenado A ficar preso No teu coração A minha felicidade É ficar atrás das grades Sem direito Sem perdão E no teu corpo De donzela Que vai ser a minha cela Eu jamais Pode filmar Bora fazer a onda Meu irmão Ser Landinho Morel Vivo Homenagem Meu amigo Vandele Andrade Minha paixão Meu amor Meu coração Meu amor Minha prisão E aí galera linda Tira o pé do chão Ao vivo Uh Adoro Bora curtir Bora curtir Bora curtir Bora pegar o clima Ser Landinho Morel Vivo Seguindo Comigo Meu irmão Essa é a onda Ser Landinho Bora ir ao vivo Bora fazer a parada Meu irmão Segura meu parceiro Castilho Meu parceiro Timóteo Meu parceiro Anderson Tá todo mundo Meu parceiro Marcos Se você é careta Fique logo ligado Traficante chegou Eu estou do teu lado E quero te ver chapado E quero te ver chapado Com o pó do amor Vai Com o pó do amor Você viaja nas ondas No mar da paixão No mar da paixão Fica sintonizado Traficante do amor Eu sou traficante do amor Eu sou traficante do amor Do amor Do amor Do amor Do amor Signão Signão Beleza Beleza meu irmão Esse é meu parceiro Que é que é Se para Olha A galera que não fez o pix Ainda vai fazer agora 9179 1691 9179 1691 Tá no nome de Josiane Pereira Lima Beleza E vamos fazer essa onda Estou aqui esperando E daqui a pouco Tem mais putaria Viu Comi Kiss Essa é a onda Meu irmão E esse aqui é o seu cantor Londinho Morel Vivo Eita menino Comi Agora Vamos trabalhar direitinho Beleza Lembra aquele tempo Que você brincava Com meu sentimento Amor Agora Londinho Morel Você sempre evitava Agora tudo acabou E hoje você vive Na minha cor Não perdi Não bate mais Meu coração Por isso agora Bebê implora O nosso caso Não tem mais solução E aí E aí Pode chorar Pode chorar Pode chorar Bebê Pode chorar Bebê Pode chorar, pode chorar, baby Pode chorar, baby Lembra aquele tempo que você brincava com meu sentimento, amor? Eu te ligava, mas você sempre evitava, agora tudo acabou E hoje você vive na minha cola, mas forte não bate mais, meu coração Por isso agora, baby, implora, o nosso caso não tem mais solução Baby, 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 pode chorar Pode chorar, baby Pode chorar, baby Baby, 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 pode chorar Pode chorar, baby Pode chorar, baby Se eu cantar e cantar, eu cantarei só por você Se eu chorar e chorar, eu chorarei só por você Se eu esperar e esperar, eu esperarei só por você É meu amor, eu te amo tanto Vem por favor, vem jogar meu pranto É meu amor, eu te amo tanto Vem por favor, vem jogar meu pranto Aquela mão vem que passa, lá em cima sou eu Sou eu, sou eu aquela estrela que brilha Lá em cima sou eu, sou eu, sou eu Sou os verdes das matas, sou eu a luz do luar Sou os verdes das matas, sou eu a luz do luar Do luar, do luar, do luar O sertanejo que vaga, mundo afora sou eu Sou eu, sou eu Meu amor, você chegou, já comentou pra larar Meu amor, pode sentar, pode chegar, nós vamos já conversar Bote um drink, meu bem, no meu pó Hoje o que pinta e rolar eu toco Na minha novela você é atriz principal Na minha novela você é atriz principal Diz Quero te dizer, não quero te perder O que eu posso fazer pra ficar meu amor com você Com você, com você, com você, com você Mas por favor me entenda, meu bem Que eu te amo Eu te amo, te amo Eu te amo, te amo Minha rainha, meu castelo dourado Pois eu sou do seu príncipe encantado Minha rainha, meu castelo dourado Pois eu sou do seu príncipe encantado Minha rainha, meu castelo dourado Pois eu sou do seu príncipe encantado Minha rainha, meu castelo dourado Pois eu sou do seu príncipe encantado Ao vivo Mas credo, não deixe eu te tocar Não chega nem perto de mim Mas quando Que você é assim, só Mauricinho pode te curtir Mas um dia vai mudar Mas credo, nem pensar Eu vou até me divertir Te levar pra passear, talvez transar Mas creio Mas quando Vai Mas credo, não deixe eu te tocar Não chega nem perto de mim Mas quando Que você é assim, só Mauricinho pode te curtir Mas credo, não deixe eu te tocar Mas credo, não deixe eu te tocar Não chega nem perto de mim Mas quando Você é assim, só Mauricinho pode te curtir Mas um dia vai mudar Mas credo, nem pensar Eu vou até me divertir Te levar pra passear, talvez transar Mas credo, nem pensar Mas credo, não deixe eu te curtir Mas credo, não deixe eu te tocar Não chega nem perto de mim Mas quando E você é assim, só Mauricinho pode te curtir Mas um dia vai mudar Mas credo, nem pensar Eu vou até me divertir Te levar pra passear, talvez transar Mas credo, mas quando Cê bolinha Lá, 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 lá 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 Ao vivo Agora a menina da internet vai falar Opa, olha, Laura e Carvalho Muito obrigada por estar aqui com a gente Viu? Vamos doar, gente Vamos doar aí no Pix 999 9179 1691 Olha, tão pedindo pra cantar O Carpinteiro Viu? Carpinteiro E Traficante do Amor Rapaz Olha, o Roberto Ribeiro Costa Diz que ainda bem que ele saiu da Feria do Bacuri Viu? Porque senão Ele ia virar gay também Rapaz Rapaz Roberto é figura, meu irmão Ó, o William Rocha também tá aqui pedindo Traficante do Amor E aí? Vai tocar, vai tocar, não vai? Como é que é? A gente vai tocar sim Viu? É As mesmas pessoas Bora doar, gente Bora doar, bora participar Vamos fazer igual a A moça que disse A Antônia disse aqui Vamos doar, vamos ajudar, viu? Vamos ajudar Rose Rocha também Rose Rocha Maurinice Ramos E aí, minha amiga, tudo bem? Bora, bora doar aí no Pix 999 9179 1691 William Rocha Vizinho de loja, né, Landinho? É Vizinho de loja Meu parceiro Gente boa demais Conheço não, mas eu sei que é Rose do Pará O Rocha do Pará O Rocha do Pará Meu parceiro Rocha do Pará Meu amigo Sua Live Está o maior sucesso Um forte abraço Do seu amigo Rocha do Pará Olha aí Olha o Pix Olha o Pix Olha o Pix 99179 1691 Bora ajudar Will de Souza Canta muito Tá aqui também Chirley da Silva Azevedo Grace Barbosa Obrigada aí por estarem aqui Beleza Ó, Bar do Bil Colinas Parque Azevedo Paulão Bil, Leila E Maria Meu parceiro Azevedo Viu? Minha parceira galera aí Que compõe o Gelacopo também Um abraço Viu? Ladinho e Boré Estão chamando o Castilho aí Estão querendo que o Castilho cante um anza aí A gente vai Inclusive eu voltei a chamar o Castilho agora Que é pra ele fazer o carpinteiro mais eu aqui É verdade, Viu de Bote Bora cantar A galera tá pedindo o carpinteiro aí Tá pedindo o carpinteiro aí, viu? Carpinteiro aí, tecladista, rapaz Ê Zé de Souza Ê rapaz Nós vamos até dez horas, né? Estamos quase encerrando, não é isso? Na hora O que que manda é você Não, quem manda é o público aí Diga aí, vamos lá Meu parceiro Meu amigo Gilson E companhia aí, viu? Cadê o Baratá? Um forte abraço, meu parceiro Gilson Cabo Gilson Beleza? E aí? O Pix tá aí na telinha 991791691 Bora colaborar Porque, Castilho Nós tem que armar menos do feijão amanhã, viu? É verdade Olha, o Jader tá lá no Rio de Janeiro, em Itaguaí, viu? Será que vai sair dentro da caipira? Rio de Janeiro, rapaz É Chique Beleza, já já vai ter os agradecimentos também Que eu tenho aqui tudo anotado E eu quero... Zé Daema Pai do tecladista Zé Daema Zé Daema Pai do tecladista Pai do tecladista Olha, rapaz Zé Daema E não é gay também, Zé Daema Não é gay não Não é gay não Eu acho que não, né? Não, a gente só diz, né? Suspeito Cuidado Ó, o Bill já fez o pix dele, viu? Faça igual o Bill Olha, meu parceiro A IC Cocos Já fez o pix Muito obrigado, Bill Por tudo Você sempre foi um cara que me ajudou Desde o meu início de carreira Quero te agradecer também Tá beleza? Um abraço forte pra você e pra sua família aí Meu amigo Bill Binho Da IC Cocos Tá beleza? Cláudio Souza dos Santos também Lá em Grajaú, viu? Tá curtindo a live Maravilhosa Bora doar Bora doar 999 9179 1691 Doa aí Pra essa galera que é boa demais, viu? Você tá gostando doa, né? É É isso, tá maravilhoso Pode doar até um real, né? Não, meu irmão É, pode doar No pix é qualquer valor É É qualquer valor Pode doar de um real Pode doar até duzento também vale Até duzento É, se quiser doar duzento Duzentinho, né? Se quiser doar só de uma nota Pode doar duzento também Tem uma nota nova aí Agora, né, Tibote? Pode doar Eu nunca nem vi uma dessa Até hoje Nunca vi Eu também não, tu acredita? É esse o tecladista Que vê calcinha no varal? Do vizinho ainda É o que? Não, rapaz É o Quem só vê calcinha no varal Não é o tecladista não, rapaz É o Marabá É o Marabá O Marabá já saiu já Ele não tá mais aqui não Ah, por quê? A pressão foi grande Ele diz que vai ver de calcinha de mulher Quando ele vai pra televisão Ele assiste lá a televisão Viu? Vamos lá, cadê? Tá acontecendo alguma coisa? Tô ensaiando? Não, não, não Ah, sim, pensei que era ensaiando Pode falar um pouquinho aí Ah, 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 ah Come tempo, come tempo Muito bem Mais uma vez A rádio é uma rádio comunitária O pessoal da Uemaçu Vão dar aula de como é que joga xadrez Damos Muito bem Nós vamos ter tendas aqui Vamos ter banheiro químico Vamos ter mesas Tudo é oferta do pessoal aí Da... Paulinho Lobão Muito obrigado Fabel Eventos, né? Fabel Eventos tá com a gente também Fazer essa grande festa A Fabel Eventos Muito bem Foi o Paulinho Lobão que... Paulinho Lobão também Doou as tendas E o banheiro químico foi o... E o banheiro químico foi o de Tola Meu amigo de Tola Tá doando os banheiros químicos E as pessoas... Diga E não é não Não, é não É não, é não Tá com molecagem, rapaz É, então nós vamos fazer essa grande festa aqui Com vários artigos Olha só a presença do... 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 O Frank vai estar aqui Os primeiros a chegar Vai ser o Frank Vai fazer um show O Frank vai fazer um show Ele não pode É... No karaokê Ele não pode Ele não pode participar do karaokê Não... E você que comprou uma... O ticket pra feijoada Você vai concorrer A uma... Habilitação pra moto Mas eu já sou habilitado Então dê pra quem você quiser Você dá pra quem você quiser Vai ter uma habilitação pra moto Vamos sortear a habilitação pra moto No sábado aqui na... Na Praça da Bíblia Aqui na Rádio CFM Tá bom? Já tá no ponto? Vamos nessa então? E segunda-feira A grande live com o nosso amigo O... Miro Gonçalves Segunda-feira estamos com o Miro Gonçalves Beleza Vamos nessa Vamos nessa então? Beleza, vamos lá É... Antes de começar aqui Eu quero dar um alô Agradecer a Deus por esse momento lindo e maravilhoso Que estamos aqui A galera lá de São Paulo A galera lá de São Paulo Agradecer a todos Miro Gonçalves Lá da Bela Vista Lá da Bela Vista No Tocantins Ao vivo Não... Não vai ser exibido 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 Eu quero agradecer também Aquele vizinho nosso aqui Na Rua Maranhão Rua Pará Rua Maranhão Poupa, bom sabor Então ele vai estar com a gente também Nós quero agradecer ao meu amigo Ronaldo Meu irmão Ronaldo Da Utilipessas Quero agradecer a todos vocês Que estão aqui com a gente também Pra ajudar a fazer essa grande festa Vai acontecer sábado Uma grande feijoada A partir das 10 horas da manhã Vai ser transmitido pela Rádio ACFM Pelo Youtube Pelo Facebook Pelo Instagram Meu amigo E vamos fazer essa grande... É karaokês Você que gosta de cantar Que quer cantar Nós estamos tudo preparados Pra fazer um karaokê aqui Tudo preparados Pra fazer um karaokê Aqui na tela Que nós estamos vendo na tela aqui Você vai ver a música na tela aqui Vai cantar tranquilamente Vamos nessa então? Salta aí meu irmão Bora fazer assim Diga Eita coisa boa E aqui é tudo ao vivo Obrigado meu papai do céu Por esse momento lindo Comigo assim ó Viva Viva Tchau A T-U-A-D-A-N-E That please be more than you can do I never loved a love that girl No more Can't cease to leave your mind no more My mind no more T-U-A-N-E Why do you say goodbye to me? Why do you say goodbye to me? I need to say goodbye, say goodbye to you I'm no clearer, never 30 anos atrás Hoje é sucesso essa canção Obrigado meu papai do céu Por eu, Landinho e Boré cantarem essa canção Que hoje tá fazendo mais de 40 anos já Comigo assim Canta quem sabe Por eu, Landinho e Boré cantarem Por eu, Landinho e Boré cantarem Ao vivo! Agora eu vou chamar meu parceiro. Carpa inteira a gente vai fazer agora para a galera que pediu, tá bom? Quero chamar também, convidar meu amigo Cartilho Talismã para me ajudar a cantar essa canção. Vamos lá, meu irmão! Eita! Agora é hora de botar o Pix. Fica difícil, hein? Plantinho Amarelo, vivo! Chama! No conto de fada Eita! E um carpinteiro Sozinho, sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Diz, Cartilho! Serpantinho, morel, vivo! Cartilho, talismã! No conto de fada No conto de fada E um carpinteiro Sozinho, sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Mas tinha certeza Que nada era pra ela Diga, meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Beleza! Beleza! Rapaz, a gente Como é que tá A nossa situação aí A menina da internet Olha, tem muita gente Começando a doar, viu? Doa aí no Pix 991-79-16-91 Olha Olha o Augusto Botando lá O Augusto falou Que vai doar 50 Não, olha aí Augusto Pra tu aí Tá caindo, tá caindo Tá começando a cair dinheiro Tá começando O Rossi do Pará Garoto, você manda bem Já quero essa Para o meu repertório Vai ser um ritmo de bolero Olha só que coisa boa Laura e Carvalho Muito bom Vocês são top DJ Claudomi Campos Também tá aqui com a gente Nossa amiga Claudó Vamos doar, gente Vamos doar Olha, pra quem não doa ainda Diz aí Castilo Número 991-79-16-91 16-91 É isso aí 991-79-16-91 Rapaz, eu acho que Pelo que eu tô vendo Agora nós vamos comprar Um quilinho de carne Viu Castilo? Bora fazer o do Osnovos aqui Do que eu acabei de gravar agora É Certo, certo, certo Eu acho que já tá Acabando o tempo aí, né Timor? Castilo Preparou o Golgó? Vamos Bora fazer assim, ó Castilo, talismã E na minha live aqui Lantinho Moré Comigo Com muito carinho em Castilo Encarca, tecladista Encarca Encarca Coração E levou o meu olhar Eu sigo cego e infeliz Querendo te encontrar Pra conversar Te convencer Te confessar Quero só você Não esquecer Não esqueci Seu nome, seu rosto Sua voz Outro dia eu te vi Numa tarde Tão veloz Você passou do círculo lá Pela praia Tão veloz Tão veloz E atrás Tarde demais Perdi a condição De confessar De convencer De confessar Quero só você Quero só você Sei que isso não tem importância Pra você não faz sentido Mas a noite aumenta a distância Me perdi no teu caminho Me encontrei falando sozinho Sigo sempre sem destino De te encontrar Pra confessar Te convencer De confessar Quero só você A vida tem dessas coisas Olha só nós dois aqui Preços no elevador Uma noite Sem dormir Dora no relógio Legal você está aqui E amanhã Pela manhã A gente pode sair De confessar De confessar Pra confessar Quero só você De confessar De confessar De confessar Quero só você 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 Pra todo o Brasil Cartilho Agora eu quero que você Fala o nome Do nosso amigo Aqui ó Divinale Langerie Divinale Langerie Lá do Beleza Beleza Nossos patrocinadores Que deu aquela força Pra nós Comercial Milhome Lá na Bela Vista Tocantins E galera lá do Ceará Viu gente Langerie Divinale Langerie Viu Obrigado Lá de Boré Por esse convite Maravilhoso Obrigado Te agradeço Rádio Açaí FM Obrigado pelo carinho Todo mundo está conectado Muito obrigado Beleza Como é que está a nossa situação aí Molina da internet Olha Ó Mandar um alô aí Pro Antônio Filho Landinho meu amigo Menino Olha Grace Barbosa Pipoco demais Uhul Saudade de uma seresta Ô menino Ô menina Todo mundo hein Ainda está caindo alguma coisa aí Jô O Edi Souza Canta o Carpinteiro Ele já cantou o Carpinteiro Cantamos aí Maurinice Ramos Minha linda Obrigada por ter estado aqui com a gente Viu Juliana Costa Também Letícia Vieira Lima Também aqui com a gente Viu Obrigada E doi Dá tempo ainda né 999 9179 1691 O Pix está no nome de Josiane Pereira Lima Viu Beleza Arrocha meu filho HBV Para a galera a gente faz assim Rocha do Pará Para você Vamos lá Cabo Gil Beleza Olha aí Cabo Gil Isso já Já arrochou o nó Viu menino Eita danado Só caindo Só caindo Gente Olha aí ó De novo Quero agradecer A todas A todos os Teleespectadores A todos os ouvintes da rádio Açaí FM Quero agradecer Também De todo meu coração De toda minha alma A galera lá de São Paulo De Sergipe De Mato Grosso Beleza Para mim é uma satisfação Muito grande Saber que está assistindo A gente Entendeu Quero agradecer Também Não posso deixar De registrar Esse momento lindo E esse cara Por nome de Timóteo Que é da Açaí FM Aqui Pelo espaço Esse cara Íntegro Esse cara Bacana Que sabe Colocar as palavras No lugar Sabe brincar na hora certa É por isso que ele conquistou O Brasil E está conquistando o mundo Timóteo Aqui da Açaí FM Beleza E não é ninguém É isso rapaz Quero agradecer também Meu amigo Castilho Talisman Pelo convite Estão botando no pix dele Amanhã não pode nem sentar Que é isso rapaz Vamos encerrar Vamos encerrar a live Vou fazer Vou fazer Já já Vou chamar meu amigo Timóteo Já já Vou fazer só Um dois pedidozinho aqui E já já Eu vou chamar meu amigo Timóteo Para fazer o encerramento E gente Antes de eu fazer o encerramento Eu quero que vocês Deposite mais uma coisinha Porque o Castilho está aqui Esperando Está entendendo? Da caipira amanhã Eita Castilho Talisman Bora curtir gente Landinho Bora Desbrucei no balcão Parcialmente Alcoolizado Descansei meu coração Apoiado Ao concreto Gelado Pedido Pedido No seu HB20 No seu HB20 Completão Com uma condicionada E direção Eu dou esse homem triste Que te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama Me leva pra sua cama Desbrucei no balcão Parcialmente Parcialmente Alcoolizado Descansei meu coração Apoiado Ao concreto Gelado Pedido Pedido Pugação Completar Me afogando No fogo A saudade Não quer mais parar Eu tô aqui Implorando Socorro Vem aqui Me salvar No seu HB20 2015 Completão Com uma condicionada E direção Perdoa Esse homem triste Que te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama No seu HB20 2015 Completão Com uma condicionada E direção Perdoa Esse homem triste Que te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama Me leva pra sua cama Beleza! Agora A gente vai Fazer só mais duas canções Dá tempo Você ainda Menina da internet Dá tempo ainda Dá tempo Rapaz Dá tempo de fazer o Pix 9991 79 1691 Olha Landinho Tu vai cantar O que pediram Traficante Vixe rapaz Estão pedindo aqui A Maria Amélia Também Agradeço ao povo do Pará Também A terra do açaí Muito obrigado ao povo do Pará Viu Landinho Beleza! Muito obrigado também Adriano Souza Um abraço ao seu amigo Adriano Boy Adriano Boy Adriano Boy É meu parceiro das estradas aí Tecladista Meu parceiro Bom demais Bom demais Eita Eita Vamos do ano Esposa da Daiane Olha Menina da internet Eu quero dar um alô A toda a galera lá de São Paulo A galera que está presente A galera que está conectada A galera lá que está assistindo A gente lá em Mato Grosso Muito agradecido Viu? E quero também Agradecer a todos os patrocinadores Que estiveram comigo Do início ao fim Obrigado meu papai do céu Muito obrigado Por essa live linda Que foi realizada Obrigado a Timóteo Obrigado ao filho dele aqui dentro Que é o Augusto Obrigado a menina da internet Obrigado a minha esposa Que está aqui presente Meu tecladista Que está aqui também Obrigado a participação Do meu querido amigo Cartilho Talismã Esse cara lindo Maravilhoso No qual eu gosto demais E admiro Quero agradecer também A Divinale Divinale Langerie Do meu amigo Átila Quero agradecer Ao filho ar-condicionado Eu quero agradecer A Fabel Distribuidora de Bebidas Quero agradecer A Irrigatec Quero agradecer A Imperatriz Acessório Só Calçados Lá o meu amigo Pedrinho Quero agradecer A Imperatriz Artiges A Prime Diesel Lá do meu amigo Marcos Que teve comigo Do Começo ao Fim Ao Anderson Lavacar A Sara Calçados Ao Comercial Milhomen Lá da Bela Vista Que esteve com a gente também E mandar um forte abraço A toda a galera Linda, maravilhosa A também Meu amigo Rossi do Pará Meu amigo Gueguel Meu amigo Marcos Está aqui presente A todos vocês Eu não tenho palavras Gente Se eu deixei de falar Alguém me perdoe Porque A responsabilidade De One Live É muito grande E eu quero Agradecer Adeus E a todos vocês E a gente vai finalizar Com essas duas músicas E muito obrigado A toda A todos os internautas A todos os ouvintes Da rádio Açaí FM Valeu gente Beleza gente Vou fazer duas canções Pra gente finalizar E eu vou chamar Meu amigo Timóteo Pra finalizar Muito obrigado A todos vocês O cara que pediu A música Traficante do Amor É depois dessa Viu? Vou fazer pra você Neymar Um, dois, três, quatro Mais Obrigado gente Obrigado meu papai do céu Eu vou roubar Eu vou roubar Eu vou roubar Meu bem O teu coração Obrigado minha mãezinha Obrigado minhas irmãs Que tão aí me assistindo Carleiro, Dayana, Wilco Obrigado Pauliana Wesley Eu quero logo ser Eu quero logo ser julgado E em seguida Condenado a ficar preso No teu coração A minha felicidade É ficar atrás das crazes Sem direito e sem perdão E no teu corpo de donzela Que vai ser a minha cela Eu jamais lhe futei paixão Eu quero a chave da cadeia Do presídio Valeu meu parceiro Gaguel Meu amor Minha paixão Meu amor Meu coração Meu amor Minha prisão Meu amigo Tecladista Segura! Beleza! Bora finalizar bonitinho Obrigado meu papai do céu Obrigado gente Obrigado a toda a galera Que contribuiu aqui com o Loutinho Moré Meu parceiro Cartilho da Lismã Obrigado gente por tudo O meu traficante chegou Eu estou do teu lado e quero te ver chapado com o pó do amor Com o pó do amor você viaja nas ondas do mar da paixão Fica sintonizado em um só coração Se você é carente venha ser dependente desse rol natural Ah, 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 ah Ei, seu traficante tem amor bastante pra levar teu astral Canta comigo Brasil Canta comigo Brasil Valeu gente Obrigado, obrigado Valeu Tchau gente, obrigado aí Por tudo Vou chamar meu amigo Timóteo Valeu meu irmão Obrigado Obrigado pelo espaço Obrigado pelo espaço Obrigado por tudo Valeu Brasil Obrigado a você rapaz Você que é um fenômeno rapaz Você que dá audiência Obrigado a todos vocês E até segunda-feira com a outra live Vamos fazer o nosso Miro Gonçalves Valeu Valeu, valeu Valeu meu amigo Augusto Tchau, vamos A todos meus pacificadores Obrigado por tudo Atira pra você, obrigado Valeu Tchau Tchau